Sob a proteção de Deus, dou por iniciada a 58ª sessão da 1ª Câmara, não havendo ata a ser lida, nós prosseguimos com o julgamento de processos, começo com o processo de 18.589, cujo relator sou eu mesmo, e eu solicito que se venha o conselheiro do Malheiro para ver o lugar para me substituir, para que eu faça o meu voto. Excelência, você pode relatar da presidência, conforme... Excelência, sendo eu lhe sou grato, e peço para julgar em bloco os processos de número 1 da pauta até o 14, pela similaridade e pelos resultados já existentes nesta Câmara com relação a este tipo de processo. Excelência, e passa a palavra ao novo procurador. Procure, Excelência. Passa a palavra para... É só meu relatório, então, no caso, e passa a vossa Excelência para que se manifeste. Sr. Presidente, tem mais conselheiros? Bloco de 1 a 14. 11, peraí. 1 a 11, não? Perfeito. É, 1 a 11, desculpa, de 1 a 11, desculpa. Primeiro processo, 18.589, se refere à contratação irregular do Sr. Sérgio Barroso de Souza, pelo município de Manau Urbano, onde lá trabalhou entre 1 de 7 de 2012 a 31 de 12 do mesmo ano. Tendo como responsável o Sr. Francisco Sebastião Mendes, que citado, se manifestou, alegando se reportar a contratação temporária de excepcional interesse por assunto que não levou ao crime da Justiça Trabalhista, que lá reconheceu como nula a admissão, razão porque, neste caso, o Dr. João Isidro opina pela aplicação de multa ao implicado com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Segundo o caso, processo 19.150, trata também de admissão irregular passada pela Justiça do Trabalho, ocorrida entre 2004 a 2016, tendo como responsáveis, isso em cena madureira, tendo como responsáveis os senhores Nilson, Roberto Arial de Almeida, Vanderlei, Zaire Lopes, Manoel Augusto da Costa e José Raimundo de Souza da Silva, para os quais pede o Ministério Público multa, com exceção do Sr. Manoel Augusto da Costa, com base em precedentes, tendo em vista que o mesmo figurou como prefeito daquela municipalidade por apenas três meses. O seguinte processo, 23.824, refere-se à contratação também em cena madureira irregular do Sr. Davison Santos de Sá, como orientador social na gestão do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, para quem cobramos multa, com base no item 2º do artigo 89, pelo reconhecimento da nulidade da admissão por parte da Justiça do Trabalho. Processo 23.544, quarto da sequência, pretende-se a responsabilização do Sr. Isaac da Silva Pianco, prefeito de Marachal, Talmator, organizado responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, pelo não envio das informações contábeis financeiras com base na Resolução 87, ou exigidas pela Resolução 87 da Corte. Foi citado mesmo e não respondeu. Se reportavam esses dados ao sexto trimestre de 2006, e segundo uma unificação de decisões entre as câmaras e da Corte, ficou estabelecida a aplicação de multa nesses casos. E é por essa razão também... ...e José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município também de cena madureira à época, no valor de R$ 357,00 para cada, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, caput, inciso II, para recolhimento aos cofres do Estado, no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 2. Nos processos 23.544, 23.519 e 22.917, pela aplicação de multa aos senhores Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal, Talmaturgo à época, e Cleidisson de Jesus Rocha, prefeito do município Mancho Lima, também à época, no valor de R$ 3.570,00, pelo descumprimento à resolução TCA, 87, de 2013, artigo 2º, parágrafo 1º, no valor de R$ 3.570,00 para cada um, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, inciso II, para recolhimento aos cofres do Estado, no prazo de 30 dias após a notificação deste, Instituto de Anticiências Tribunal de Contas. 3. No processo de 1950, deixe de aplicar multa ao senhor Manuel Augusto da Costa, prefeito do município de Sena Madureira, no período de 1 de 2011, é 13 a 12 de 2011, e 11, dado o curto período em que permaneceu à frente daquele município. 4. Nos processos 21, 643, 23, 871 e 23, 384, deixe de aplicar multa aos senhores Wagner e José Salles, prefeito do município do Segredo do Sul, André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município do senador Guilherme, e José Estefano Barbari Filho, prefeito do município de Porto Valter, com substanciado na tomada de decisão proferida em ata da reunião realizada no dia 31 de outubro de 2017, que isentou o gestor da combinação imposta, desde que as informações sejam prestadas, mesmo que intempestivamente. 5. No processo 23, 855, pela determinação do senhor Herederaldo Caetano de Souza, prefeito gestor do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, do município de Acrelândia, para que enviem separadas remessas informativas desvinculadas da Prefeitura Municipal, conforme as determinações contidas na Resolução do TCS em 2, barra 2016, artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade. 6. Em todos os processos desta pauta, pela notificação dos senhores gestores da decisão desta Corte de Contas, que vieram a ser proferida, e 7. Em todos os processos desta pauta, depois de cumpridas as formalidades de estilo, pelo arquivamento. Excelência, são os meus votos. Sim, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu acompanho o voto, mas gostaria de me julgar impedido no processo 6 da pauta. Ouço o voto da conselheira Maria Jesus no processo 6 da pauta. Acompanho o voto, vossa excelência. Decidiu sua anualidade no estômago do voto do relator. E agora, com o processo 24 de ano 30, tem a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de apuração da responsabilidade, o senhor Mauro Jorge Ribeiro, diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do ACFAPAC, em face do descumprimento da resolução 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesões às atas de registro de preços e contratos no portal de licitações desta corte, o liconso solicitado pela DAFO. O processo foi aberto, faltava inserção de dados relativos a 5 contratos, foi citado o gestor, apresentou justificativa, intempestivamente apresentou algumas informações, de qualquer forma, de forma intempestiva e não completa. O doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, ao relatório, excelência. Passa a palavra à sua excelência, procurador Márcio Sérgio, para a sua manifestação. Observa-se neste caso o descumprimento da resolução 97 de 2015, no tocante ao prazo de envio das informações por ela exigidas. Embora os dados tenham sido enviados, a remessa ocorreu fora de prazo, e viola o principal objetivo do portal, que é dar ampla transparência aos processos de compras, da administração e possibilitar a participação de um maior número de concorrentes. Desse modo, tendo em vista a defesa do gestor e a inserção dos dados excepcionalmente, a colega Ana Helena opina pela notificação da origem para cumprimento da norma, sobre responsabilidade em caso de reincidência, seguida do arquivamento dos autos. Retorna, Sr. Silêncio, o relator para o seu voto. Em função do alinhamento de decisões que houve, inclusive registradas em pauta e ratificado por este plenário, neste caso, a partir de julho de 2016, se passou já pelo envio intempestivo com aplicação de multa, porque um dos itens do cumprimento da divulgação é a publicação no portal do tribunal. E assim sendo, pela aplicação de multa, o Sr. Mauro Jorge Ribeiro, diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do ACFAPAC, no valor de R$ 3.570,00, em face da inserção fora de prazo dos dados no LICOM, pela notificação de gestor, para que nos próximos procedimentos licitatórios atente para enviar a atualização dos dados, previsto na resolução 97, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio. Em votação, pelo lado do conselheiro Antônio Cristóvão, acompanho o voto, decidiu sua anunidade no extremo do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 126,145. Obrigado. Excelência, relatório de execução orçamentária da Prefeitura Municipal do Feijó, do quarto bimestre de 2017. A receita arrecadada pelo município até o quarto bimestre foi de R$ 30.825.000,00 e a despesa liquidada de R$ 26.207.000,00. Não foi possível verificar o valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino em face das inconsistências apresentadas nas informações enviadas. Foi aplicado do Fundeb 64,57% no magistério e nas ações de saúde 15,88%. O doutor Parque, através do ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Netos, pronunciou a Folha 31. É o relatório, excelência. Palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. A análise da matéria noticia. Primeiro, a impossibilidade de apuração do cumprimento do mínimo constitucional de 25% da base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino em razão das inconsistências nas informações apresentadas. Embora que até o quarto bimestre não precisasse cumprir integralmente, mas pelo menos saber qual o percentual aplicado até ali. Número 2, a ausência de encaminhamento ao SIPAC da declaração de divulgação da matéria. Desse modo, o colega João Isidro opina pela notificação da origem para que nas próximas remessas inclua no SIPAC a declaração com as informações que comprovem a publicação do relatório, conforme a exigência do artigo 1º para o terceiro da Resolução 61 e ainda quanto ao cumprimento da correta padronização das informações disponibilizadas nos relatórios, especialmente no que se refere ao cúmputo da despesa dos recursos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino em respeito ao manual de demonstrativos fiscais, digo, sétima edição. É o parecer. Então, na sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, pela notificação do gestor, para tomar conhecimento das inconsistências apresentadas no demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Para que nas próximas edições da matéria, então, apresente a publicação do relatório em função da norma da resolução deste tribunal e aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto, excelência. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor. Com o relator e decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, com o processo 24.002, conselheiro Antônio Cristóvão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, senhora conselheira. Os meus processos também da pauta, senhor presidente, é os dos itens 14 ao 17, que trata da resolução TCE 87, remessa das informações contábeis financeiras e orçamentárias patrimoniais. Então, eu gostaria de julgar em bloco os processos do 14 ao 17. Consigo, excelência. Obrigado, senhor presidente. Trata-se o primeiro processo de responsabilização de não envio ou envio intempestivo e arquivo de resolução 87. O primeiro processo da prefeitura de senhor Omar Serafim de Andrade. O segundo é do terceiro bimestre de 2017. O segundo também do fundo de saúde de Sena Madureira, terceiro bimestre de 2017. o terceiro da Prefeitura Municipal de Mané Urbano, terceiro bimestre de 2017. E o quarto da quarta bimestre de 2017. O senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho. Então, esses são os relatórios todos referentes, senhor presidente, ao todos eles referentes à resolução 87. É o relatório. Palavra, senhor excelência, procurador para a manifestação ministerial. Obrigado. Como bem historiado, os casos são descumprimentos à resolução 87 do tribunal. todos eles, os três primeiros da pauta da ordem, referentes ao terceiro bimestre de 2017 e o de número 17 referente ao quarto. Todos eles enquadrados na unificação de decisões entre essa Câmara e a segunda no sentido da aplicação de multa e é o que pedimos para os casos com base no item 2 do artigo 89 da lei orgânica da Corte, que apareceu. Retorna, senhor excelência, relator, para o seu voto. Senhor presidente, o mesmo sentido do Ministério, só aplicando a multa a todos eles no valor de 3.570. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto no mesmo sentido. Decidiu sua unanimidade no estudo do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 23.697. Obrigado, senhor presidente. Também esses processos, senhor presidente, para apurar a responsabilidade da resolução TCEAC, essa é a 101, providências que devem ser adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais. Então, são os processos da pauta do item 18 ao 21, também, que eu gostaria de julgar em bloco, senhor. Prossiga, excelência. 18, deixa eu só aqui mim ao 21, não. Obrigado, senhor presidente. Todos eles, senhor presidente, é pela aplicação também, todos eles referente à resolução 101, providências que devem ser adotadas em razão da transmissão de cargos em novos gestores. São o primeiro da Câmara Municipal de Mané Urbano, segundo da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, o terceiro da Prefeitura Municipal de Sena Madureira e o quarto da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus. São os relatórios. Posso a palavra, sua excelência, procurador Maricel, para a manifestação ministerial. Reportam-se a descumprimento da resolução 101, que, como já foi dito, trata da assunção dos mandatos de prefeitos, de presidentes de câmaras com providências ali exigidas e o tribunal peregrinou perante a jurisdição mostrando a necessidade dessas providências, inclusive em nome da continuidade da administração. Foram descumpridas as cobranças e, em todos os casos, nos primeiros três casos da ordem são de minha lava e no último da lava da colega Ana Helena, no sentido da cobrança de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. São os pareceres? Atorna, Sra. 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 Relator, para seus votos. Sr. Presidente, o mesmo entendimento também do Ministério Público, também, enfrentando a multa no valor só de R$ 3.570 a todos eles, Sr. Presidente. Em votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Sra. Acompanho o voto. Agora, decidiu a unanimidade de um estreito do voto, que o nosso conselheiro relatou, e continuo agora com o processo 23.851. Obrigado, Sr. Presidente. Esses processos também, Sr. Presidente, do 20, que é o 22 da pauta, que é o 23.851, ao 27 da pauta. Todos eles também tratam sobre resolução TCE 102, essa, envio eletrônico dos dados relacionados à folha de pagamento e controle de atos de pessoal, Sr. Presidente. Por você, O primeiro é de responsabilidade, primeiro e mestre, o Sr. Francisco de Fernandes da Costa, o segundo, o Sr. Francisco Cassis Fernandes da Costa, primeiro e mestre 2017, o terceiro, o Sr. José Altaniz, o Taumaturgo Sá, o próximo, o Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, O seguinte é do Sr. Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, também já é o quarto de mestre, e o último é do Sr. José Carlos Reis da Silva, Sr. Presidente, quarto de mestre 2017 também. São os relatórios. A palavra, Sr. Sra. 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 Procurador Mário Sérgio para a manifestação ministerial. Vou individualizar, excelência aqui, a manifestação, e primeiro, o 23.851, que, referindo-se ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus, veio consolidado com os dados da Prefeitura, razão por que, nesses casos, a nossa orientação é pelo arquivamento do feito, a não ser acrescentada de notificação para que, nas próximas edições, o faça de maneira separada das informações da Prefeitura. O 23.869, ou 23, dessa sequência, vem do Fundeb de Santa Rosa do Purus, descumprimento da Resolução 102, reportando-se ao primeiro bimestre de 2017, que não foi enviado à Corte, e citado o titular, também não houve resposta, nesse caso, solicitamos aplicação de multa com base na legislação de regência. O processo 23.863, reporta-se a descumprimento da Resolução 102, e a do Fundeb de Manau Urbano, referente ao terceiro bimestre de 2017. Nesse caso, houve o envio, embora intempestivo, de forma consolidada com os dados da Prefeitura, o que leva ao caso ao arquivamento com base, inclusive, também, na unificação de decisões que já me reportei. O processo 24.145 descumprimenta a Resolução 102 por parte da Secretaria Estadual de Planejamento. A análise verificou que houve encaminhamento intempestivo das informações, o que também se enquadra nessa orientação que a Corte já tem unificada entre as câmaras e razão porque também solicitamos o arquivamento dos autos. 24.151 se refere ao Escritório de Apoio em Brasília do Estado, Secretaria do Planejamento, reporte-se a descumprimento também da Resolução 102, mas que houve encaminhamento, embora intempestivo, da matéria, o que leva ao caso ao arquivamento e, no mesmo sentido, o processo seguinte, que é o 24.143, que também foi remetido intempestivamente, mas ingressou e se enquadra nas proposições nossas de arquivamento com base no entendimento já consolidado na Corte. São os pareceres, Excelência. Retorna, Sra. Excelência, o relator para seus votos. Sr. Presidente, é mais ou menos no mesmo sentido do Ministério Público, só no primeiro processo também pelo arquivamento, mas que notifique-se a origem para que na próxima edição faça de maneira separada, também já no mesmo entendimento do Ministério Público. No segundo processo, é pela aplicação de multa de 3.570 ao Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, notificação da origem para, em 30 dias, enviar os dados e ciência a DAFO para acompanhamento. No terceiro processo também, da Prefície de Manoel Romano, também foi enviado só pelo arquivamento. No quarto processo, pelo arquivamento, mas também que notifica pela notificação do responsável para o cumprimento do prazo das próximas edições da matéria, que houve aí um pequeno lapso de prazo. Também, no processo seguinte, no mesmo sentido, também, pela notificação do responsável para o cumprimento do prazo nas próximas admissões da matéria, após pelo arquivamento. e no último processo, também, no mesmo sentido, a notificação do responsável para que cumpra o prazo da matéria e após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Em voto, excelência. Em voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, e continuo agora com o processo 14.852. o processo 28 da relação. Senhor presidente, esses processos são de 28 ao 49 e os 56 da pauta esses tratos da reserva remunerada PM Acre e aposentadorias. Todos eles também tiveram seu trânsito normal nessa corte de contas, com pareceres bem elaborados pela nossa IGCE e com pareceres do doutor Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. A palavra à sua excelência procurador para a manifestação ministerial. Excelência, é do 28 ao 49 e mais o 56, é isso? 48, não é? 28 ao 49. Perdão, 49 isso, mas isso. Excelência, de maneira uniforme, considerando que a análise reconhece legalidade em todas essas inativações e nós ainda oçamos, solicitamos o registro das mesmas na corte com base no item terceiro do artigo 61, naturalmente reconhecendo-se a legalidade de todos os casos. São os pareceres. Retorna, sua excelência, o relator para seus votos. senhor presidente, o mesmo entendimento em todos os processos, já que eles estão aptos ao seu registro, pela legalidade do registro, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Arco, pela notificação do servidor para tomar ciências dessas decisões, após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. São os votos. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que continua agora com o processo 126, 110. 126... 50 da pauta. Isso, senhor presidente. Obrigado pela grande ajuda aqui. Eu estou aqui me ajeitando. 50 da pauta. 49, já foi. 50 da pauta. Senhor presidente, os processos dos 50 e 52 da pauta são relatórios resumidos da execução orçamentária. Do primeiro da Prefeitura Municipal de Manuel Urbano, referente ao quarto, bimestre de 2017. O segundo, execução orçamentária da Prefeitura Municipal. Opa, espera aí, se eu pulei um. Está certo. O segundo, reatório, executação orçamentária da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, referente ao quarto, bimestre. o terceiro, relatório da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Santa Madureira, referente ao quarto, bimestre. todos eles bem elaborados, senhor presidente, pela segunda IGCE, e todos eles, com o parecer do doutor Ministério Público. São os relatórios, já que o Ministério Público vai fazer o seu pronunciamento e é idêntico aos meus relatórios. Palavra do novo procurador para a manifestação ministerial. Todos se referem a relatórios resumidos da execução orçamentária, o primeiro, do município de Manau Urbano, quarto, bimestre, de 2017, o segundo, de Santa Rosa do Purus, também do mesmo período, e o terceiro, de Sena Madureira, também, referente ao quarto, bimestre do ano passado. No primeiro caso, a análise constatou impossibilidade de apuração da aplicação mínima de despesa com a manutenção e o desenvolvimento do ensino por inconsistências nos dados. Tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de gastos com as ações e serviços de saúde, cujas despesas no período representaram 14,48%, ou bem próximo da meta. Terceiro, impossibilidade de que se ateste a publicação da matéria no Diário Oficial ou no Diário Eletrônico de Contas sem razão da ausência de apresentação da declaração cobrada pela Resolução 61. Nesse caso, opina-se pela remissão de alerta à origem em face da tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos, mas a essa altura, como já se encerrou o exercício, a consolidação será feita na prestação de contas e acaba perdendo o objeto desse apontamento. E depois, pela notificação da origem para que promova a publicação da matéria que está pendente. O relatório da sequência constatou-se impossibilidade de apuração também da aplicação do mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino e do Fundeb, os 60% com os profissionais de educação básica em razão de defeitos nas informações. Tendência desfavorável ao cumprimento das ações de serviços de saúde até o período de 14,08% da base de cálculo. E desse modo, opina-se assim, agora atualizado que a matéria deverá repercutir na avaliação da prestação de contas do período. Em relação à transparência, já que se encontra encerrado o exercício, pede-se a notificação da origem para que observe a correta padronização das informações. E no último processo, foram constatadas as seguintes falhas. Ingressos intempestivos das informações na corte, tendência desfavorável à aplicação dos recursos na manutenção e o desenvolvimento do ensino, com percentual de apenas 20,57% até o período. Na observância, artigo 7º da Lei Cumprimentar Federal 141 e 77, item 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece 15% com aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, sendo que no período se aplicou apenas 7,5%. A ausência de envio dos dados aos sistemas federais sobre saúde e educação, sistemas eletrônicos e o município, apesar de possuir site próprio, o sítio, não disponibilizou o relatório conforme exigência da lei de transparência. Desse modo, opina-se neste último caso, que o caso será analisado e refletido na prestação de contas e pela notificação do gestor atual para que observe o encaminhamento da matéria aos sistemas federais já mencionados e observe a publicação do relatório conforme as exigências do nosso tribunal. É o parecer. São os pareceres. Retorna a sua, excelência, relatório para seus votos. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido, senhor presidente do Ministério Público, eu sigo no primeiro processo pela emissão de alerta, o responsável para o conhecimento das inconsistências apuradas e pela notificação responsável para, em 30 dias, promover a publicação da matéria, da ciência da AFO para acompanhar, notificação ao Conselho Municipal de Educação e Saúde de Manoel Urbana para conhecimento dos percentuais aplicados. No segundo, também pela emissão de alerta ao responsável para conhecimento das inconsistências apuradas, notificação do Conselho Municipal de Educação e Saúde Santa Rosa para conhecimento também dos percentuais aplicados e da ciência também a DAFO para acompanhamento. No terceiro, também pela emissão de alerta ao responsável para conhecimento das inconsistências apuradas, notificação responsável para, em 30 dias, reenviar os dados ao sistema de CIOP e o CIOPs nas próximas edições da matéria, encaminhar ao CIPAC a declaração comprovando a publicação do relatório, bem como obedecer o prazo de envio dos dados previstos no artigo segundo, inciso primeiro, item 1, inciso 1, da resolução TCE 87. Ciência e a DAFO também para acompanhar, notificação do Conselho Municipal de Educação e Saúde para conhecimento dos percentuais aplicados. São os votos. Em votação pela ordem do Conselheiro Antônio Manheiro. Acompanho o voto, senhora. Foi o voto decidiu só na animidade nos termos do voto do Conselheiro Relator que continua agora com o processo 126-111. 53. 53 da pauta. Isso aí, senhor presidente. Senhor presidente, processo 53. A 55 da pauta são relatórios de gestão fiscal. O primeiro, relatório de gestão fiscal da arquitetura de Manel Urbano, referente ao segundo quadrimestre de 2017. O segundo, do relatório de gestão fiscal do Ministério Público do Acre, referente ao segundo quadrimestre de 2017. O terceiro, do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Epitácio Holândia, referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Todos eles, senhor presidente, bem analisado pela inspetoria e todos eles com douto parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. A palavra à sua excelência, procurador para a manifestação ministerial. O processo número 53 da pauta é o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo de Manel Urbano relativo ao segundo quadrimestre do ano passado. Seus dados atestam que a despesa do pessoal da origem da ordem de 62,66% da receita corrente líquida está bem acima do limite máximo fixado pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Verifica-se que o relatório ingressou tempestivamente, mas não houve sua publicação no Diário Oficial do Estado, nem foi encaminhada ao CIPAC a declaração a respeito, contrariando a resolução 861, alterada pela 89 da Corte. Dessa maneira, sugerimos a notificação do responsável para corrigir as pendências em prazo a ser restinado e a abertura de processo de acompanhamento da redução ou não da referida despesa de pessoal com base no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório fiscal do Ministério Público Estadual, também referente ao segundo quadrimestre de 2017, é objeto do processo da ordem 54. Verifica-se que a área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal nos últimos 12 meses não ultrapassou o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, registrando despesas da ordem de 2% da receita corrente líquida, ultrapassando os 95% do limite máximo permitido, estando órgão em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22 da mesma lei. No entanto, seus dados de pessoal apresentam divergência em relação aos publicados no diário, que alcançaram um patamar de apenas 1,67% da receita corrente líquida e reclamam esclarecimentos ou correção. Ademais, houve transparência na divulgação da matéria, tendo em vista que o gestor encaminhou a declaração de publicação conforme cobra a resolução 61 e suas alterações. E seus dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações Contábeis e Fiscais. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha opina pela notificação da origem para que observe a legislação e promova as devidas correções nas próximas edições da espécie. O processo da ordem 55 é de apetar solante da Câmara, se refere ao relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016, que é enquadrado em uma decisão da Corte do processo do Acordo de 10.382, no qual se decidiu pelo arquivamento por perda de objetos dos relatórios relativos aos primeiros períodos de 2016 e pelo apensamento às prestações de contas respectivas, é nesse sentido que finalmente opinamos. Pelo arquivamento dos autos nos termos da papeleta mencionada. São os pareceres. Retorno, a sua excelência relator, para seus votos. Obrigado, senhor presidente. É no primeiro processo, senhor presidente, em face dos expostos também já aqui pela Segundo GSE e pelo Doutor Ministério Público, bem explicado aqui pelo nosso procurador, eu voto pela notificação do gestor para que 1.1 conduza a despesa de pessoal ao limite estabelecido no inciso 3º, a linha B do artigo 20, lei de cumprimentar federal 101, nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, devendo fazê-lo em pelo menos um terço no quadrimestre subsequente àquele em que o limite foi ultrapassado sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da citada lei, devendo adotar, entre outras providências previstas no inciso 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, caso ainda persista o tal desatino. 1.2, promova no prazo de 30 dias a publicação do RGF no 2º quadrimestre de 2017 no Juro Oficial no Estado e encaminha ao SIPAC a declaração comprovando a publicação conforme determina o artigo 3º da resolução TCE-61 de 2007, atualizada pela resolução TCE-89 de 2014, de tudo dando ciência a este tribunal de contas sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento do artigo 89, inciso 4º da lei complementar estatal, 38, de ciência ao teor dessa decisão à diretoria e auditoria financeira orçamentária DAFO para acompanhar as providências tomadas pelo ente para que para se adequar aos limites da lei de responsabilidade fiscal quanto à publicação da matéria após a publicação no artério e após pelo arquivamento é o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro põe o voto, decidiu sua unanimidade não estreia do voto, conselheiro relator. Agora, processo 24220, com a palavra do conselheiro Amarelo Jesus. Não, esse não, senhor presidente. Tem mais... O senhor excelente julgou 56 lá. Não, 56 é uma aposentadoria. É, foi julgado. Agora, foi incluído. Mas eu tenho ainda dois processos ainda. Perdão? Eu tenho o processo de 126, 140. No mesmo sentido que era o 53, 54, 55. Tem que ter inserido também, desculpe, então prossiga. Agora eu vou com o processo 54 da pauta. Ah, ainda está. Perfeito, 54, 55. É, relatório de gestão fiscal. Mas a vossa excelência falou sobre o Ministério Público da gestão do procurador. Oswaldo, eu tenho memória razoável, eu vi, vossa excelência, falar desse processo aí. Prossiga. Pois não, o novo presidente, trata-se também esse do relatório de gestão fiscal do doutor do Ministério Público Estadual, segundo quadrimestre de 2017. O relatório também é bem analisado e já que eu falei dos relatórios, falta só dar o voto desse processo. Então, vai o voto agora do segundo quadrimestre de 2017 do Ministério Público do Estado do Acre. Despesa com pessoal no valor de pessoal em 1,67, dentro do limite máximo de 2% previsto no artigo 20, inciso 2, alínea A, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo os dados do Diário Oficial, os dados estão compatíveis, que tem uma divergência um pouco sobre o CIPAC. E, nesse sentido, já que teve decisões anteriores em relação a outro órgão público, já que o Diário, nós fomos pelo Diário Oficial, então, nesse processo, eu peço só o arquivamento dele, senhor presidente. Um outro processo que é da Relatória de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Epitácio Holândia, referente ao primeiro quadrimestre de 2016, senhor Marco Ribeiro, também, já bem analisado, então, eu faço o exposto ou voto pelo arquivamento do processo sem apreciação de mérito nos termos do artigo 485, ciso 6, o artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas. É o voto, senhor presidente. Me desculpe, e votação pela... Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto para completar a corda e a solidariedade dos votos que o conselheiro relatou. Agora sim, com a palavra do conselheiro Maria de Jesus com o processo 24, 240. Obrigada, excelência. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhor presidente, eu também gostaria de julgar em bloco os processos nº 57 e 58 da pauta. Eu sigo, senhora. Então, trato usado das apurações de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico e Castro, em face do descumprimento da resolução TCEAC nº 87 de 2013, que dispõe sobre a entrega e envia e disponibilização dos dados e informações e e-mail informatizado, que os responsáveis pelos poderes, órgãos e entidades da administração direta, indireta, estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público e os consórcios públicos criados no âmbito do Estado do Acre, devem fazer este Tribunal de Contas, referente ao 5º bimestre de 2017, da Prefeitura e do Fundo de Saúde do município de Plástico e Castro. Os autos foram bem analisados pela 2ª IGCE e receberam o parecer do Ministério Público. É o relatório, senhora. A palavra do senhor senhor procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhora. Os casos são de descumprimento da resolução 87 do tribunal que se refere a informações contábeis, financeiras, orçamentares e patrimoniais neste caso específico do Fundo Municipal de Saúde de Plástico e Castro, referente ao 5º bimestre do ano passado. A matéria não foi enviada, citado o responsável, não houve justificativas, nem a apresentação nem o que a gente tem perceba da matéria e até o dia 27 de 2018, quando foi expedido o presidente aparecer, não havia sido mandados os dados, não haviam sido. razão por que neste caso pedimos a aplicação de multa por grave infringência à norma regulamentar com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte, o mesmo valendo para o caso seguinte, que é da Prefeitura de Plácio de Castro, também é da mesma origem aqui da Prefeitura, cuja matéria não foi enviada e nem aproveitada a oportunidade de defesa para explicações ou apresentação. do mesmo modo, pedimos a aplicação de multa com base em grave infração à norma regulamentar com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte, se é o parecer. Eu torno a sua excelência relatora para os seus votos. Obrigada, excelência. Então, em face do que consta dos autos, verifica-se que o senhor Gedeon de Sousa Barros, prefeito municipal de Plácio de Castro, não enviou as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referentes ao 5º de mês de 2017 da Prefeitura e do Fundo de Saúde do município de Plácio de Castro, descumprindo as determinações contidas na resolução TCA, número 87, de 2013. Assim sendo, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon de Sousa Barros, prefeito municipal de Plácio de Castro, no valor de R$ 3.570,00 para cada processo, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCA, número 87, em face do não envio das informações orçamentárias, financeiras, contados e patrimoniais da Prefeitura e do Fundo de Saúde do município de Plácio de Castro referente ao quinto bimestre e que seja recolhido no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas e determine o arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É como proponho, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação das propostas, me lovem, conselheiro Antônio Maria. Eu acompanho a proposta de voto, senhores. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, acompanho a proposta. e decidiu sua unanimidade no estreito do voto, proposta de voto da conselheira Maria de Jesus, que continua agora com o processo 2452. Obrigada, senhor presidente. E agora eu relato os processos de números 59 e 60. Prossiga, senhor presidente. Trato os atos da apuração de responsabilidade dos senhores Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Marechal, Taumaturgo, e o D. Lei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, em face do descumprimento da resolução TCEAC nº 102, que dispõe sobre o envio em meio formatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal da Câmara Municipal de Marechal, Taumaturgo e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, ambos referentes ao quinto bimestre de 2017. Registrados e autuados os processos foram analisados pela DAFA através da segunda inspetoria e receberam o parecer do Ministério Público. É o relatório, excelência. Palavras, senhoras e senhores do procurador Márcio Sérgio para manifestação ministerial. Os presentes processos se reportam a descumprimento da resolução 102 apenas no que toca ao envio no prazo da matéria. As matérias foram enviadas intempestivamente e conforme já abordei no decorrer dessa sessão, a Corte já consolidou o entendimento por suas duas câmaras que em se tratando de descumprimento da resolução 102 se houver envio da matéria mesmo que intempestiva é o caso de arquivamento dos autos por a Corte e reconhecer que seja relevada a falta porque não há prejuízo para o controle do que se quer com os dados exigidos pela resolução. Então, são os pareceres no sentido do arquivamento destes autos. Retorno à relatura para seus votos. Obrigada, senhor presidente. E assim como foi exposto pelo Ministério Público, dois gestores enviaram intempestivamente as informações e por isso proponho que esta Câmara apenas determine a notificação dos senhores Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Marechal Tomatú, Guilherme de Souza Cordeiros, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, para que observe as obrigações previstas na resolução do TCEC nº 102 de 2016, especialmente os artigos 1º e 4º sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 8º da mencionada norma e determine o arquivamento dos autos após a formalidade de estilo. Ele é assim que propõe, Silêncio. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, acompanhe a proposta. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a proposta de voto da nova conselheira. A proposta de reforma decidiu se a unanimidade dos termos da proposta de voto da relatora que continua que continua agora com o processo 2698. Excelência, então eu relato também os processos de nº 61 ao 75 da pauta. Prossiga, Excelência. Que todos tratam de processos de aposentadoria, reserva remunerada e reforma de militares de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Os processos foram todos analisados pela 4ª IGCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ou ocupando os respectivos postos e os proventos mensais correspondem ao valor devido. o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Abra a sua excelência procurador Maricel para manifestação ministerial. Manifestou-se no mesmo sentido do relatório da nobre conselheira, reconhecendo, endossando a legalidade reconhecida pela análise da 4ª IGCE e solicitando aí da corte o registro da matéria com base no item 3º do artigo 61 da Constituição Estadual. É o parecer. Eu torno a sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, Excelência. Então, antes do exposto, proponho que esta Câmara considere legal todos os atos de aposentadoria, reforma e reserva, concedendo-lhes o competente registro. Determine o que ameamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, determine a notificação dos servidores para tomar conhecimento destas decisões e determine o arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É como propõe, Excelência. Em votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho a nova relatora. O Conselheiro Antônio Cristóvão. Em mesmo sentido, o senhor presidente acompanha a proposta do novo relatora. Em mesmo sentido, acompanha e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da Conselheira Relatora. Cerrada a pauta, não havendo expediente, eu passo as comunicações e faculto a palavra a sua Excelência Procurador Mário Sérgio. Excelência, só dar um bom dia aos presentes da sessão e nada a comunicar. Muito obrigado. Em ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. No mesmo sentido, Excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também gostaria de cumprimentar a todos, mas desde então fazer uma reclamação na próxima viagem que a gente for e dar para parabenizar a esta corte de conta, a presidência da corte de conta, do encontro em Cruzeiro do Sul com os prefeitos, vereadores daquele Vale do Juruá, muito bem prestigiado por todos os prefeitos da região onde estavam presentes, o presidente e câmbio, os vereadores, os técnicos, sobre entrega de prestação de conta, senhor presidente. Então, eu acho que o tribunal está fazendo a sua parte pedagógica. falta os prefeitos agora fazerem suas boas prestações de conta. Então, o tribunal fazendo a sua parte pedagógica e os prefeitos e o presidente que vamos agora fazer a sua parte, fazer as suas boas prestações de contas. Só uma reclamação, a próxima vez da sessão que estiver quarta-feira, temos que transferir, porque eu estou aqui dormindo, sentado. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, também, só complementando as palavras do conselheiro Cristóvão, que também estive lá, no Cruzeiro do Sul, nesse encontro que foi promovido pelo tribunal, e também me chamou a atenção a participação e interação dos participantes, onde nós ficamos praticamente das 10 às 16 horas, com o GU e a CEMIRMES fazendo as explicações sobre a prestação de conta, as falhas, irregularidades que normalmente acontecem, e todos os participantes interagindo, perguntando bastante, tirando todas as suas dúvidas. Então, eu acho que foi muito proveitoso e o tribunal está de parabéns por esta ação que realizou mais uma vez. Também cumprimentar a todos os presentes, sim, também dizer que estou cansada com sono, porque chegamos em casa às 4 da manhã, não é, conselheiro? Mas estamos aqui cumprindo a nossa obrigação. Então, dar um bom dia a todos e desejar uma semana profícua. Muito obrigada. Muito bem. Eu só tenho a ratificar tudo o que foi dito, sem dúvida, o tribunal está cumprindo sua missão institucional e desejar também um bom meio para a frente de semana, que ainda tem sessão, teremos sessão. E, considerando que não há nada mais a tratar, declaro encerrada a presença de sessão e convoco outra paradinha e hora regimental. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto